Zoro Solano geral com uma faquinha O Zoro, ou melhor, o Zorojuro, foi preso e condenado ao Sepuku por crimes que ele não cometeu Sepuku basicamente é um ritual onde o samurai tira sua própria vida com uma faquinha pra restaurar a honra Enfim, continuando aqui Daí o povo deu uma faquinha pra ele, que era basicamente só metal com uma fita crepe em volta E esse cosplay de Oden do caralho, eu nunca lavo a boca Mano, eu não sei porque esse maluco me lembra muito Oden Aí esse mano explicou que a Shusui era do Ryuma e que ela foi roubada há cerca de 23 anos E o Zoro não parece ter essa idade, tá ligado? E então o Tio Zoro perguntou se ele roubou do cara que roubou o túmulo As ideias E tinha chegado a hora do ritual, né? O malucão já tava pressando o solador E tudo que o cabeça de alface queria saber é se essa faca não tinha empunhadora mesmo não Ou se a dele que tava com defeito O véio já tava perdendo a paciência com o caçador de pirata Daí o Zoro tira a blusa dele, né? Com a mão da porra, convenhamos E a ameaça realiza o ritual Mas quando a faca tá bem colada nos gominhos Ele vira e fala que está sentindo cheiro de sangue Vindo diretamente do cosplay de Oden E que esse mano era o real retalhador Então ele bota o hackezinho na faquinha e dá só uma Que corta o maluco e a casa no meio E depois disso mostra ele fazendo picado de samuré com esse palito de dente de ferro aí Isso aí é trauma do Mayhawk Tchau, tchau, tchau E aí E aí E amanhã não é clave, amanhã não é clave